MAUÁ O PRIMEIRO GIGANTE Divulgação, History O History apresenta a produção original inédita MAUÁ O PRIMEIRO GIGANTE, no dia 24 de março. Em dois episódios, a minissérie destaca a trajetória de Irineu Evangelista de Sousa. Ele é conhecido como Visconde de Mauá, pioneiro na industrialização brasileira e importante figura histórica. Devido ao seu papel no desenvolvimento da industrialização brasileira, em especial no setor de serviços públicos, Irineu recebeu títulos de nobreza, concedidos por Dom Pedro II. O de Barão, em 1854, e o de Visconde, em 1874. A MISER acompanha o barão de Mauá, banqueiro, político e diplomata, no período de maior relevância de sua vida, de 1849 a 1868. Destaca sua ascensão e queda, a partir do conflito com o governo imperial, controlado por Dom Pedro II. Co-produção do Histórico a Boutique Filmes, Mauá o Primeiro Gigante traz o ator Danilo Granga e a Lei do Amor, o roubo de Taça, no papel do Barão de Mauá, e Rodolfo Valente 3%, como Dom Pedro II. A série é uma espécie de perquel, pré-sequência, de gigantes do Brasil. A minissérie exibida em 2016 contou as trajetórias de Francesco Matarazzo, Percival Farker, Giuseppe Martinelli e Guilherme Guinhole. O Barão de Mauá foi o precursor da industrialização e da modernização do Brasil, abrindo caminho. Para que, décadas depois, os quatro gigantes da história do empreendedorismo pudessem construir seus impérios. A produção envolveu uma equipe de 120 pessoas e 20 atores. As etapas iniciais contaram com pesquisa histórica, desenvolvimento de roteiro e preparação. Foram quatro semanas de pré-produção e oito dias de filmagem. As locações incluem o Palácio dos Cedros, em São Paulo, o Museu do Café, as ruas e igrejas da cidade de Santos e ainda o município de Guararema, parêntese que abre SP, parêntese que fecha. Importância do Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá é o pioneiro da industrialização no Brasil. Mais do que isso. Ele foi um homem do seu tempo e, por meio da sua trajetória épica, a série revela as grandes transformações e conflitos que acabaram por transformar o Brasil, diz Eduardo Pias, produtor executivo de Mauá o primeiro gigante. No primeiro episódio, às 19 horas e 50 minutos, Irineu Evangelista de Sousa é um empresário que teve sua ascensão no governo imperialista de Dom Pedro II. Iniciando assim, a entrada do capitalismo numa sociedade escravista e agrária. E reforçando o conflito de interesses entre o governo e a iniciativa privada. Em seguida, às 20 horas e 40 minutos, no segundo episódio, ao ser nomeado Barão de Mauá, ele atinge o auge como empresário. A princípio, o governo entende a mudança económica que a iniciativa privada trouxe ao país. Porém faz com que Mauá perceba que ele depende do governo para ser o empresário que é. É o início de sua queda. Após a exibição de Mauá o primeiro gigante, o History apresentará uma maratona especial gigantes do Brasil, a partir das 21 horas e 30 minutos, com os 4 episódios em sequência. Além da minissérie, o canal History estreou neste mês, a nova temporada de desafio Sobo Fogo, Vida ou Corte. O programa mostra os maiores produtores de espadas e armas brancas dos Estados Unidos. Classificação indicativa, 10 anos, ficha técnica, equipe, boutique, filmes, produção executiva, Eduardo Piaggi, direção e roteiro, Fernando Unesco, roteiro, Henrique Moreira, direção de fotografia. Eduardo Piaggi, direção de arte, Mónica Palazzo, figurinista, César Martins, edição, Vinícius Prado Martins, finalização de imagem e efeitos, quanto a post. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho